Alô, sou a Ana Paula, trabalho com direitos autorais na Todavia. Talvez você tenha me ouvido na estreia do Marcapáginas em fevereiro, mas se você está chegando agora, vou estar aqui, sempre na primeira quarta-feira do mês, para falar dos lançamentos da editora. Em março, a Todavia publica o mais recente romance da Tatiana Salenlevi, vista chinesa, inspirado em fatos reais. A história nesse livro começa em 2014, ano da Copa do Mundo do Brasil. O escritório de arquitetura da Júlia ganhou o concurso para projetar a sede do campo de golfe para as Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016, momento eufórico no Rio de Janeiro. Antes da primeira reunião com a prefeitura sobre o projeto, ela sai para correr no alto da Boa Vista e é estuprada. O Julian Fuchs diz que vista chinesa tem uma potência impressionante, que nos toma de assalto já nas primeiras páginas, como se o livro fosse a própria mata, para acompanhar, com extrema aflição, de olhos meio fechados, a máxima dureza. A Todavia lança com muita alegria o romance A Visão das Plantas, de Djaimília Pereira de Almeida. O livro ganhou o segundo lugar no Prêmio Oceanos de 2020. A Djaimília mesma disse que A Visão das Plantas conta os últimos anos de vida de um homem cultivando seu jardim. O homem é o Capitão Celestino, que foi pirata num passado misterioso e feroz entre África, Brasil e Portugal. Quando ele volta a morar em sua casa de infância, envelhecido, quase cego, ele a todos assusta e simultaneamente encanta com as belas plantas do seu jardim. Djaimília tem publicados no Brasil os romances Luanda Lisboa Paraíso, ganhador do Prêmio Oceanos em 2019, e esse cabelo que a Todavia relança no ano que vem. Cartas a uma Negra é um conjunto de correspondências nunca enviadas da autora Françoise Hégat à Carolina Maria de Jesus. Françoise era uma das muitas imigrantes das Antilhas que trabalhava em casas de família em Marcélia, na França, e um dia leu na revista Parrimate um artigo sobre a autora brasileira e seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. As cartas são datadas de 1962 a 64 e aqui são narrados seus dias de trabalho, as dificuldades, as injustiças e as humilhações que ela e outras trabalhadoras domésticas sofriam na França. Françoise tinha a convicção de que Carolina a entenderia e Carolina é grande inspiração para sua escrita e para sua luta contra a injustiça, o preconceito racial, o ódio e a intolerância. O quarto lançamento do mês é um relançamento da clássica tradução de Marilene Caroni para Memórias de um Doente dos Nervos de Daniel Paul Schreber. Schreber era um juiz alemão e escreveu essas memórias em 1903, quando foi internado pela segunda vez numa clínica psiquiátrica. Schreber acreditava que tinha como missão redimir o mundo e restaurá-lo a seu estado de beatitude. Isto só poderia ocorrer se primeiramente ele fosse transformado em uma mulher. Segundo seu médico, se transformar não era o seu desejo, mas fazia parte da ordem do mundo. Memórias de um Doente dos Nervos é uma obra importantíssima para a psicanálise e contribuiu enormemente para o trabalho de Freud sobre a paranoia. Por fim, concluímos este mês a publicação da extraordinária trilogia Wolf Hall de Hilary Mantel com o lançamento de O Espelho e a Luz. O The New York Times Book Review afirma que a trilogia Wolf Hall é provavelmente o maior feito na ficção histórica da última década. E a Hilary Mantel foi a única autora a ganhar o prêmio Booker duas vezes por uma mesma trilogia. Agora vemos completa a jornada de Thomas Cromwell, um garoto que veio do nada e se tornou uma das mais reverenciadas e temidas figuras da Inglaterra na era Tudor. A história começa em maio de 1536. Ana Bolena está morta, foi decapitada. O terceiro volume da série é inédito no Brasil e ao comprá-lo pelo site da Todavia durante a pré-venda o livro vem acompanhado de um kit exclusivo para os leitores. Aliás, vale sempre lembrar se você estiver escutando este podcast até o dia 8 de março aproveite os descontos de 20% no site todavialivros.com.br Na próxima semana temos as dicas de livreiros. Sigam o Quarta Capa no seu tocador favorito, se cuidem e até mais!